Aqui no município de Rolim de Moura está sendo realizado um mini curso de turismo Uma parceria da prefeitura municipal com o governo do estado Para trazer um pouco mais de conhecimento sobre turismo realmente A gente vai conversar com Edivan Ferreira Que aqui no município é um dos responsáveis por essa pasta, a questão de turismo Que vai explicar um pouco mais sobre esse mini curso É uma capacitação que está sendo realizada pelo governo do estado por intermédio da CETUR E o município de Rolim de Moura por intermédio da gerência de turismo Com a parceria da Câmara de Vereadores que disponibilizou toda a estrutura aqui Para a realização dessa capacitação Então iniciou hoje, dia 2 de manhã e vai até amanhã, sexta-feira, meio-dia Durante esse período serão ministrados vários mini cursos e oficinas relacionadas com Por exemplo, marketing digital, qualidade no atendimento Políticas públicas para o turismo E essa capacitação é destinada a todo o treino turístico do município Ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas na cadeia produtiva do turismo Ou melhor, segmentos, né? Gestores públicos, conselheiros municipais de turismo E empreendedores do segmento do turismo do município Dos péssipares e outros tipos de empreendimentos Capacitado principalmente os gestores municipais, né? Aqui nós temos vários assessores parlamentares dos vereadores Demos oportunidade a esses profissionais, esses servidores aqui do parlamento Também alguns servidores da Prefeitura de Rolim de Moura De várias secretarias, né? E também as pessoas dos atrativos turísticos que já trabalham com o público Como é a questão do PESPAG, PESCA Rolim O Santuário Jardim Paraíso O Espaço Gai Amiga Enfim, e outros atrativos que atraem fluxo, grande fluxo de pessoas Pensarmos numa descentralização do turismo, né? Nesse momento que nós estamos vivendo Está sendo passado por uma atualização do mapa do turismo brasileiro Que vai se dar ali até em março do ano que vem Então nessa atualização, novos municípios vão poder acessar Se mostrando interessados em desenvolver esse setor que é tão promissor Porque hoje o turismo, ele realmente, ele pega várias áreas, várias vertentes Várias segmentações E isso fortalece toda a economia de um município e de um estado, consequentemente E nós estamos pensando nessa formatação através de cursos que vão envolver Roteirização turística, marketing turístico, qualidade no atendimento E políticas públicas voltadas para o turismo Onde a gente está pensando em descentralizar essas informações, como eu falei Onde o governo trabalha ações, o município trabalha, o terceiro setor também E isso chega até o empresariado, né? Cada um fazendo a sua parte para que esse turismo se torne mais robusto, mais forte E realmente consiga ser uma relevância turística aqui em Rondônia Nesse estado, no nível nacional Hoje nós costumamos dizer que Rondônia tem muita potencialidade, né? E esse trabalho é de fato, principalmente o de roteirização e política pública Que a gente vai transformar essa potencialidade em produto turístico É um roteiro Onde as nossas agências, né? Que hoje são emissivas, né? Que levam turistas para fora Começam a ser receptivas Nós temos produtos na prateleira Que podemos mostrar para os turistas nacional e internacionalmente E eles sejam atraídos por esses produtos E que realmente gire a economia aqui no estado Esse mini curso já foi realizado em quantos municípios aqui? Sim, essa semana é a primeira semana de realização do curso Foi realizado já terça e quarta ali na região de Cacoal Que é a região do Rio de Rondô Aí esteve representantes ali de Cacoal, Minha Sandreasa, Pimenta Bueno, Presidente e Espigão E agora estamos aqui na zona da mata, né? Então estamos representantes de Alto Alegre dos Paricis, Alta Floresta E Rolim de Moura também Que está muito interessado nessa participação do mapa E daqui a gente segue para todas as demais regiões turísticas Que são sete, né? Hoje aqui no estado